Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós temos uma posição interessante Que a gente já pode começar Fazer aquelas perguntinhas Da posição Então Nessa ideia, nessa posição aqui, por exemplo A gente tem uma ideia que o adversário pode fazer De pretas O que nosso adversário ameaça Aqui de pretas? Pode responder, mas não vou por tempo isso aqui não, isso aqui é mais direta Então, o que as pretas ameaçam Nessa posição aqui Pensando em desenvolvimento, tá? Nada tão ganho de material Coisa assim tão profunda Pensando em desenvolvimento de peça O que as pretas querem fazer nessa posição? Obrigado aí, Gilmar Opa, Humberto, muito obrigado Bom dia Bom dia também pro Diogo, valeu por acompanhar Nossa aula O que as pretas ameaçam Nessa posição aqui, especificamente? É um lance assim bem chato E vai atrapalhar A mobilidade das brancas Aí na posição Exatamente, Icaro Bispo G4 O Bispo G4 Galera é um lance bem chato Por quê? O Bispo G4 vai restringir o cavalo das brancas E vai ameaçar Cavalo Por D4 Então, se uma adversidade está ameaçando o Bispo G4 Eu faço H3 E aí você vê que você calcula rápido A resposta Você não precisa ficar Calculando todos os lances possíveis Toda a sequência Tudo que vai acontecer Vocês viram que vocês conseguem errar? Quando eu faço a pergunta A resposta vem muito rápido Então Chegamos ao H3 aí Exatamente Parabéns galera que mandou o Bispo G4 E aí o Icaro Javi O Nelson Muito bom Opa, as dúvidas eu vou deixar para o final Tá, turma? Essas duas aí Vou deixar Depois que eu seguir a aula Eu tiro essas dúvidas pontuais Não vou perder o foco aqui de agora Mas afinal eu vou abrir para dúvidas aí Aqui D captura D captura Cavalo D4 Vamos passar mais alguns momentos Quero chegar no momento crítico Aqui da posição E aqui já é um momento interessante Nesse tipo de posição galera Nós estamos aí com as brancas E a posição também interessante Nós temos aí Os reis estão seguros O material está parecido Vemos também A estrutura de peões está parecida E as brancas estão com as peças Um pouco mais ativas Esse Bispo está mais ativo Esse Bispo está mais ativo Que o do adversário A gente vai comparar peça a peça Então nós temos que começar A melhorar as nossas peças E temos a ideia Do lance Dama E4 Levando as peças para o ataque Com uma ideia de Dama H4 E Bispo H6 Esse foi o plano da posição Bom E as peças jogaram Dama B4 Oferecendo uma troca Já com um certo receio De levar o Dama H4 E Bispo H6 O que é um problema Na posição Então aqui seguiu com Bispo C4 Dama B6 Cavalo B6 Desculpa B3 Cavalo por C4 E Bispo e peão por C4 As brancas cederam aí Um par de bispos Cederam Um par de bispos Cederam também Um peão dobrado E isolado Em troca De uma iniciativa Na ala do rei Aí você joga Dama aqui E Bispo H6 Beleza E agora também tem uma ameaça De Bispo Aqui Por A3 Com Bispo A3 Nós temos uma ameaça Lá na torre de H8 Torre de F8 Desculpa Bom Então aqui as peças jogaram Bispo do rei 8 E agora É lance das brancas É hora da gente pensar O que ameaça Nosso adversário Quando a gente fala O que ameaça Nosso adversário Não é Realmente um lance Que vai ganhar material Que vai causar um estrago Na posição Que vai te dar algum problema Mas é um lance Que É Pode ser um desenvolvimento comum Igual foi aquele desenvolvimento de Bispo Então Como que seu adversário Quer desenvolver as peças O que ele quer fazer Nessa posição aí Nós temos Um plano Que as brancas Podem fazer E vai Ser bem chato Caso as brancas Permitam Então O que nosso adversário ameaça Opa Bom dia Para o Vitote Bom dia Para o Gabriel E Galera As dúvidas No finalzinho De conversa Eu abro Para conversar Para a gente não perder A galera Que acompanha o chat Que fica mandando As respostas Não ficar nem perdidas E galera Vamos esperar um minuto Espera um minuto Então O que as pretas Ameaçam Aqui Na posição Tem uma ideia De um desenvolvimento Bem natural Que pode acontecer Eu acho que vai ser Bem interessante A gente Analisar Vamos lá ver Quais são as respostas Pensaram A gente tem que pensar No desenvolvimento natural O que as pretas Querem fazer na posição Os pretas Querem fazer um desenvolvimento Interessante É galera Então cuidado com o avanço Do peão aqui Que vocês perdem uma torre Vai perder um tempo B6 É uma ideia Mas Tem uma outra coisa Que pode acontecer Aqui nessa posição também Por onde esse bispo Vai sair Dá uma pensada Porque por B6 Ele vai gastar Um lance Dois Três Ele tem um desenvolvimento Mais rápido Com esse bispo Em dois lances Pegar a Imaginar o lance Tem um plano chato Tem um plano chato Aqui de pretas Que é fazer Bispo D7 E bispo C6 Exatamente Icaro Bispo D7 O Javi também Bispo D7 O bispo D7 Galera É um problema Por que? Se ele chegar em C6 Ele vai ter controle Dessa grande diagonal E com o controle Dessa grande diagonal Nós teremos Sérios problemas O primeiro problema Que ele pode fazer Bispo D7 E depois mandar um bispo Por cavalo Dependendo de onde estiver Minha dama Eu vou ficar com uma Estoura de peões Bem delicada Já vou estar com uma Estoura bem delicada Por conta disso aqui Então Eu tenho que evitar O bispo D7 Então Rd1 Rd1 Não tem mais Bispo D7 Na posição E se você Consegue ver Esse tipo de pensamento Durante as suas partidas Você tende a ser Um jogador Muito chato Um jogador difícil De enfrentar Aqui dama C5 Dama H4 Com a ideia De bispo H6 E jogo aqui O B6 E aqui Ele quer jogar Bispo B7 E bispo por cavalo E se fizer isso Aqui E eu tomar de peão Eu estou praticamente Muito mal De brancas Eu vou ficar com Dois peões dobrados Dois isolados Peão dobrado Isolado Muitas situações No meio jogo Então aqui Ele jogou Bispo E3 A ideia É simples É dificilmente O jogador Voltar para a casa Que ele estava Antes Então É uma ideia De ganhar um tempo Em cima da dama Na posição Na posição Ele jogou Ele sempre volta Defendendo A posição Então acho que Não vai funcionar Muito bem O bispo A3 Só perder o peão Do dia 4 Caso jogasse E aqui Não compensa Para se trocarem O bispo Se trocar o bispo A posição Fica bem desconfortável Vai ser capturado Dama por E cavalo G5 É bem difícil De jogar E se também Se deixar As brancas Capturarem Captura Rei por E dama F6 Com cavalo G5 O que também Não é muito confortável Então tem aqui Bispo H8 E torre D8 É Um lance interessante Tem a ameaça De dama E7 Com tema de caravada Nessa torre E aqui As pretas Cometeram um deslize Que foi fundamental Para a partida E eles deveriam Jogar Bispo D7 Por que? Bispo D7 Impede Torre D1 Mas jogou aqui Bispo B7 E aí As Brancas Começaram a melhorar A posição Significadamente E o Bispo G7 Torre D7 Torre D8 Capturou E torre D4 Um lance interessante Para melhorar As nossas peças Então agora A posição está bem legal Porque as brancas Estão com iniciativa Estão conseguindo atacar E está melhorando Cada lance Ficando mais próximo De ideias de mate Está com ideias de dama F6 Tem ideias de tentar Passar essa torre Para o ataque Ideias de passar o cavalo Mas tem que tomar Certos cuidados Na posição também Porque essa dama Com o Bispo Ameaça o mate Em G2 Aqui Torre D8 Dama F6 Rei G8 E aqui faz um lance Bem legal Que é um H4 Com o endereço De jogar H5 A posição Isso aqui É para jogar o H5 E aqui É um dos momentos Bem históricos Do xadrez É uma posição Muito, muito conhecida E faz todo sentido Quando a gente Liga ela Com um pensamento lógico Por exemplo Se a gente pegar Essa posição aqui E avaliar ela Nós temos aqui Que a nossa torre Está na melhor casa Para atacar Que é aqui na sétima Batendo em F7 A nossa dama Está na melhor casa Para atacar Que é em F6 Batendo G7 E H8 A nossa torre Ela está bem Mas eu não posso Mexer nela Então Tem que pensar um pouquinho Aonde vai colocar Essa torre E esse cavalo Ele também seria Muito legal para o ataque Mas eu não posso Mexer nele Que eu levo mate Então aqui Tem que ser muito criativo Para saber qual é a resposta Talvez algum já deve ter visto A partida Mas eu deixo para falar Só depois de um minuto Espera um minutinho Para você falar Como que jogam As brancas aqui E conseguem Ganhar a posição Trazendo mais peça Para o ataque Então Para você chegar A essa resposta Tem que pensar bem Na segurança dos reis E tem que pensar bem Na atividade das suas peças Você já vai encontrar Esses dois parâmetros Você consegue Chegar Nessa possível Resposta Então Como jogam As brancas E ganham Nessa posição aqui Fazendo essas perguntinhas Que a gente fez Como que a gente consegue chegar A galera A galera ansiosa Para responder o exercício Né É Pode ser tão ansioso Não Vamos guardar um pouquinho Deixa eu tirar o nosso timer Aqui Então Como que jogam as brancas Essa posição Para quem conhece ela G4 Perde o cavalo Lá em F3 Em F4 Não dá certo Jogar o G4 Aqui Tem dama por F3 E perco o cavalo Então Não é um lance Para ser bem considerado Não Exatamente Exatamente Rê H2 Rê G3 Rê F4 Rê G5 E Rê H6 Exatamente É a marcha do rei É uma partida Muito famosa Aqui do short Mas a gente só consegue Chegar nessa resposta Como que ele chegou Numa resposta dessa Primeiramente O rei dele está seguro Segunda coisa Nossas peças Nenhuma pode sair Eu não posso Não tem como Tirar essa torre Para algum lugar Não tem como Tirar esse cavalo Para algum lugar E está tudo Muito essencial Na posição Então É Eu preciso Dar mate em G7 Eu tenho uma ideia De mate em G7 Eu preciso de uma peça Para apoiar Então Jogou aqui Rê G2 Rê H2 Desculpa Rê G3 R4 Rê G5 Depois caso Jogasse por exemplo Rê H7 E Rê H6 Essa partida Ficou muito famosa Uma partida Muito interessante E caracterizou A marcha do rei Feita pelo short Uma partida Muito, muito boa Muito bem jogada E acabou dando Uma excelente Contribuição Para o xadrez Ficou muito Muito famosa E a gente viu Durante a partida Que eu fiz Várias perguntas Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto